E aí galera, beleza? Aqui é o Eduardo, então vamos aqui pra mais um vídeo no canal. E nesse vídeo aqui de hoje eu gostaria de desejar pra vocês, galera, antes de tudo, um feliz ano novo. Que vocês tenham uma vida tranquila aí, com saúde, segurança e tudo mais. E que o 2022 seja um ano muito bom, melhor que o 2021, se for possível. Gostaria de agradecer a vocês pelo 2021 incrível que o canal teve. Chegando a mais de 9.500 inscritos, muito obrigado mesmo. Esse aqui é o último vídeo desse ano, em 2022, que vamos estar aí sim com os corpos, com o BMPass, com outros jogos. Então gostaria só de agradecer mesmo, pedir pra dar um like nesse vídeo. Não se inscrever nem ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Atualização aí de dezembro da nossa querida BMPass, beleza? Espero que vocês gostem, tamo junto. Valeu, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Querida Cristinaлю Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't want to waste what's left. And on and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on and on we'll go. Through the wastelands, through the wastelands, through the wastelands. Till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a winner?